E a tira vem muito Pai, obrigada Por tanto que você fez comigo Minha mãe Desculpa, eu tô muito bem Parece que... Tô alucinando Eu não sei, eu não sinto mais na espera A água tá quase, quase, quase mesmo na queixa E só aqui ó Na mão, na mão, aqui em cima Eu... Eu vou morrer Eu vou morrer e eu só tenho A de ter essa dor de mão na vida Porque eu sei que você É uma mulher incrível O meu cachorro Amor, ele é capaz de trabalhar Vocês morrem Mãe Coita muito, mãe Eu te amo muito, muito, muito Se não for Se não for, te pede, pede muito Jesus Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Mexe na estrutura Tchau, tchau.